Pois é, ninguém esperava que um time que não vai disputar sequer a Série D, D de dado do Campeonato Brasileiro, eliminasse a vitória da Copa do Brasil e dentro de Pituassu, o Rubro Negro criou chances, mas foi surpreendido e deu adeus à competição. Tá valendo pra você a Copa do Brasil, Vitória e Jota Malusselli. Cáceres, novo cruzamento, pois lá na área, Hugo de cabeça por cima do gol, a bola saiu, é tiro de meta. Bola em profundidade nas costas do Thiago Santos, Ayrton, linha de fundo, bateu pra trás, voltou pra ele, o chute direto, espalmou Fabrício. Bom passo por baixo pro William Henrique, limpou, bateu, pé direito, Fabrício segura. Devolução pro Marquinhos, partiu bem perto da linha de fundo, cruzou pra área, Fabrício passou. Dinei, perde um gol incrível, foi o William Henrique quem deu o último toque. Olha a chance, o chute do Wellington, Wilson defendeu. E olha o bom lance do Andrezinho, o Baiano parte pelo meio, Andrezinho se aproximou, bateu pro gol, a bola passou com o perigo. Boa pita, Ítalo, Medeiros de Azevedo, a bola tá rolando, tá valendo pra você o segundo tempo aqui em Salvador. Armou o cruzamento, partiu a bola pelo alto, o William Henrique ajeitou pra trás, Hugo tem a chance, a bola bateu no Alex Fraga. Voltou, olha a bicicleta do Dinei, a defesa do Fabrício. Já se foram seis minutos e meio no segundo tempo, cruzamento pra área, Dinei tocou pra trás, chegou no lance o Marquinhos. Olha a sobra do Ayrton, o e-mail, a bola raspou na rede por fora. Thomas, novo cruzamento, atravessou a bola lá do outro lado, olha a chegada pro chute. Gol do J. Malucelli. É dele, é de Leandro Silva, o capitão do time, um golaço. Tem a chance de arrematar contra o gol, clareou, bateu, espalma o Wilson e jogou pra escanteio. Mas aí tem um ferrolho na marcação, o Paranaense, o cruzamento pra área, a bola tocada de cabeça, olha o gol. Gol do Vitória. É dele, é de Juan, aos 41 minutos do segundo tempo. E o árbitro ergue o braço. Um para o Vitória, um pro J. Malucelli. A decisão da vaga vai para os pênaltis. Thomas vai pra bola, no pé esquerdo pra soltar a bomba, partiu, bateu e fez. Partiu pra bola, Fabrício embaixo do gol, Juan foi, bateu e fez. O gol de empate do Vitória. Vai partir pra bola, foi pra cobrar e cobrou bem. Dinei autorizado, também não toma muita distância. Foi pra bola, Dinei, bateu, fora! Partiu o J. Malucelli. Partiu o J. Malucelli, foi pra bola, bateu, gol do J. Malucelli. Fabrício embaixo do gol, José Welleson, cobrou e cobrou bem. Lá vai Leandro Silva, partiu pra bola, bateu, gol do J. Malucelli. Partiu pra bola, ele contra o Fabrício, chutou no canto e fez o gol do Vitória. Lá vai Dedone, partiu pra bola, bateu, gol do J. Malucelli. É de Dedone pra colocar o J. Malucelli na segunda fase da Copa do Brasil.